Vamos falar agora sobre a política da Paraíba com a Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Acheita. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. A bancada paraibana votou de forma compacta na madrugada de hoje na PEC, a emenda constitucional sobre os precatórios, aquela que autoriza o governo federal a parcelar dívidas que seriam pagas ao longo do exercício de 2022, como forma de fazer caixa adicional e, dessa forma, custear algumas despesas, a exemplo do pagamento do Auxílio Brasil, que é um antigo Bolsa Família. Dos 12 integrantes da bancada paraibana na Câmara Federal, 9 votaram a favor da emenda. Ou seja, Aguinaldo Ribeiro, do PP, Efraim Filho, do Democratas, Hugo Mota, do Republicanos, Julian Lemos, do PSL, Edna Henriquez, do PSDB, Rui Carneiro, do PSDB, Pedro Cunha Lima, do PSDB, além de Wilson Santiago, ainda do PTB, e o Elton Roberto, do PL. Ausentes, os deputados Freio Anastácio, do PT, e Damião Feliciano, do PDT. E o único voto contrário à PEC foi de Gervásio Maia, do PSB. E essa PEC aí tem dado muito o que falar, inclusive, o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, disse que está suspensa a sua campanha até que converse com a bancada federal do PDT, porque a bancada votou contra a orientação da direção nacional do partido. E Ciro quer conversar com a bancada em termos de votação para o segundo turno, porque as emendas constitucionais, elas passam necessariamente por dois turnos de votação na Câmara Federal e dois turnos de votação no Senado Federal. Aqui na Paraíba, hoje, o governador João Azevedo disse que vai seguir o calendário natural de definições para as eleições do próximo ano. Segundo o João Azevedo, não se faz aliança em cima ou baseada em nomes, mas sim em termos de projetos e de propostas para a população. O governador paraibano anunciou que em janeiro fará a reforma no seu secretariado e quem for se candidatar às eleições de ano que vem deve entregar o cargo logo no começo de 2022. E, para fechar, Ronaldo Guerra, que é o chefe de gabinete do governador e presidente do partido Cidadania, que é o partido de João Azevedo na Paraíba, disse sim que haverá em breve uma conversa de Romero Rodrigues com João Azevedo. Se essa conversa vai desdobrar ou não numa aproximação política, só se saberá após essa conversa. Mas que ela será agendada, segundo Ronaldo Guerra, vai ser sim. Por enquanto, boa noite para você e até amanhã.